Salve rapaziada, tranquilo, sejam bem-vindos ao último episódio do Guerra. Mano, simplesmente, ontem o Inemaku, ele passou aqui e fez o Rapa, meu parceiro. Ele roubou tudo. A minha sorte é que eu tinha o modo protagonista no meu baú, porque eu tava tentando fazer o protagonista 2, né? Eu tava com o Barion, eu tava com o Barion, um instinto superior completo, três instintos superior incompleto, e eu acho que eu tava também com o Kagone no level 3. Aí tipo, a 4 tava no meu baú. Então eu tava muito forte. Ele veio aqui, roubou tudo. A única coisa que ele roubou foi o Machado de Rita, então isso aqui tá muito bom pra mim, tá ligado? Ou seja, isso aqui eu vou usar no PvP, tá ligado? Só que ele tá muito forte. Vocês não tão ligados do quão forte esse cara tá, mano? Eu vou ter que fazer uma atuação de milhões aqui. Então, por favor, Oscar, fala com o Drancão, que ele tá online hoje. Fala dele, porque hoje eu vou implorar... Não, não implorar não, que vai ficar muito chupeta, né? Mas o que eu vou falar? Ô, Inê, faz a boa aí, vai na mão com nós. Porque, mano, ele tá muito forte. Ele tá com o protagonista 2 e o instinto superior com o Kaneki, se eu não me engano. Eu queria fazer isso, mas o que que acontece? Eu só tenho o Kaneki, tá ligado? Eu precisaria fazer aqui, ó, se liga. Instinto, se liga. Eu precisaria... Eu queria ir com esse aqui, tá ligado? Só que não vai ter como, entende? Então vai ficar um pouco complicado. Mas vamos só de protagonista level 1. O Inê tá com 2, o protagonista level 2 e mais um modo. Então ele tá muito forte. Eu vou fazer uma atuação de milhões. Então deixa o likeão, se inscreve aqui embaixo. Team Dranc, naquele jeitão, naquele pique. Caiu no Guerra, Drancão. Atropela, naquele jeitão. Então, mano, vamos lá. Inê, vou falar assim, ó. Inê, por favor, vai na mão. Estamos muito fracos. Mas se eu ganhar esse Guerra, mano, eu tenho que... Eu tenho que ganhar esse Guerra, mano. É sério, mano. Eu tô inspirado, mano. Eu quero muito ganhar esse Guerra, mano. E tipo assim, o limite é 5 capes. Eu tenho 3. Mas eu posso abrir minhas Lucky Block. Eu posso abrir minhas Lucky Block. Tá ligado? Então... Deixa eu ver, ó. Se liga. Vou ter que fazer a boa. Vou ter que fazer a boa aqui, ó. 14 de dano. Hum... Deixa eu... Mano, eu vou com essa Elytra aqui por enquanto. Vou botar o foguete aqui. Vou abrir minhas Lucky. Eu tenho aqui maçã do cap, tá ligado? E véi. Modo. O mais importante. Vamos lá. 3, 2, 1. Vou abrir minhas Lucky Block aqui rapidão, tá ligado? E já já eu faço aquela atuação de cria, né, mano? Respeito, trancão. Porque ele tá online hoje. Alô? Alô? Fala comigo, Deus da Guerra. Porque hoje eu vou tentar te combar, mano. Hoje eu vou te jogar na parede. Te chamar de lacraia. Vou ter que... É sério, mano. Desculpa aí. Mas eu vou ter que fazer a boa, mano. Tá ligado? Então... Esse trancão tá on fire, meu parceiro. Vamos lá, gente. Aquele jeitão, aquele pique. Não vem nada no Lucky Block. Não vem nada. Literalmente nada. Ou seja... Ferrou. Não vem... O que a gente pegou tá aqui, ó. É isso aí. Armadura pra caramba. Deixa eu ver essa espada aqui. Afiação 1. Tá. Isso aqui pode ser interessante. Isso aqui não. E é isso. Fechou? Então, já tô com meus itens tudo pronto. Então, antes que o PVP ficar 1, eu vou falar pro Inê. Tá ligado? Eu vou falar pro Inê. Tá. É isso. Meu Deus, que tem esse aqui. Eu só... Eu tenho modo reserva? Não, né? Uh-uh. Vou ter que ir com isso. Roubou Barion. Roubou... Beacogun acumulado pra fazer o Tensei Gun. Roubou Chakra. Roubou Yin. Roubou Yang. Reza Limpa. É o Rapa. Mas ele vai pagar por isso. Anota. Enfim. Tive que meter. Ô Inê, por favor. Como você tá muito forte poderino. É muito difícil pra gente. Estamos muito fracos. Só você pedindo isso? Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação. Eu e o Khan. E o Kratos. Kratos e Khan estão a favor? Sim. Então, Inê. Por favor. Vem na mão com o Drangkamp. Porque eu vou tacar o machado na cabeça de você. Beleza. É isso. Mano. Quando falarem PV... É isso então. Tive que me rebaixar a esse nível. Tá ligado? Me desculpem galera. Mas foi preciso. Ué. Pronto. Ô não. Calma aí. Cipá. Dá pra eu fazer uma coisa. Cipá. Dá pra eu fazer uma coisa aqui. Que eu não sei. Deixa eu ver se vai... Isso aqui ó. Eu não sei se a Kagone vai no peitoral. Ou se ela vai no... Uuuuh. É isso. Aí. Tô com os dois. O Inê me deu o Instinto Superior Completo. Tá. Ele me deu o Instinto Superior Completo. O que eu faço com esse Instinto Superior? Vocês vão ver. Mano. O que eu vou fazer com esse Instinto Superior? Sendo que eu preciso do Incompleto. Mas é isso. Ele pode ser o modo da segunda vida. Ele pode ser o modo da segunda vida. Ou seja. Agora. Eu tenho que organizar meu inventário. Véi. Tenho que organizar isso aqui. Tá difícil. Vamo lá. Bom. PVP1. 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 Beleza. Que comece a caça. Final do guerra começou. Mano. Vou atrás de quem primeiro? Não sei de quem eu posso ir atrás. Mano. Mas. Seria bom. Eu tentar focar os mais fracos. Seria bom. Eu tentar pegar o Khan. Cadê o Khan? Uuuuh. Essa explosão. Mano. Seria bom. Eu tentar pegar o Kratos. Ou o Khan. Tá ligado? Esse é o meu objetivo. Mano. Por enquanto. Já que o Ine vai na mão. Ele deve estar um pouco mais fraco. Mas os moleques devem estar um pouco mais. Né? Os moleques devem estar no meu nível. Mano. Eu tenho certeza. Mano. Uma coisa que é muito roubada nessa Adam. É o olho de Gojo. Mano. O olho de Gojo é muito roubado. Véi. Então. Ou seja. Eles não pegaram o olho de Gojo. Sei lá mano. Uma boa dúvida que eu tô. Tá. Eu vou no cemitério do Zutirra porque sempre tem uma base que fica lá. Deixa eu ver. Tem nada aqui? Não. Tem nada pra cá. Tá. Vamos à caçada né? Vamos à caçada. Deixa eu ver. Mano. Preciso fazer alguma... Ah não. Não, 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 não. Opa. Calma aí. Dá pra ir. Dá pra ir. Ô louco. Olha o Inê. O Inê chegou. Calma. O Inê chegou. O Inê chegou ali. Não, não, não. Eu vou no cem. Eu vou no cem. Sai, 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 sai. Eu vou no cem. E aí cem? Vai ter que virar eu e você. Não. Ele não tá aqui atrás de mim né? Ele não tá aqui atrás de mim né mano? Não, não, não. Corre, corre, corre. 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 Pega o bicho. Pega o bicho, pega o bicho. Aí. Beleza. Tá aí o cem. Vamos cem. E aí você? Nossa. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Não, não, não. Corre. Não, não, não. Não, não. Ô mano. Olha o tanto de vida que eu tinha. Olha o tanto de vida que eu tinha mano. Olha isso. Mano, não tem como. Que isso? Tá. É isso. Mano. Ô galera, vocês viram mano. Eu tava com 50 mil barra de vida mano. Como que o Kratos tá tancando? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Não, não, não. Vem não, não vem. Não vem, não vem. E parabéns ao cara que fez essa addon, tá bom? Porque o cara não põe regeneração. E põe o modo pra dar 50 mil de dano. É. O cara é um gênio né mano. É isso. Agora eu tenho o modo que não toma dano. O modo que dá hit kill. Com 50 mil barras de vida. Detalhe. Meu Deus mano. Olha isso. Não tem nem graça velho. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa aquele likeão. Mano. É por isso que eu não participo muito de todas as guerras velho. Eu participo cada... Sei lá. Eu participo todos os dias. Mas gravar eu gravo só as vezes mano. Porque meu episódio fica muito ruim. Não tem graça. Só temos um vencedor todo dia né. Toda hora. O PVP não é minhas coisas né mano. Eu gosto de coisa que não é competitiva. Coisa pra ser amigável. Aí ó. PVP estraga amizade. É isso. O Kratos matou? Tchau.